Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, vou trazer um vídeo pra vocês diferente aqui mano, olha o que eu vou aprontar, tô aqui com uma chapa de titânio, ó, uma chapa de titânio, ela tem uma medida de 5 milímetros, ó, 5 milímetros, e tô com uma barra também de titânio, tá, essa barra aqui eu comprei na China, importadinha da China, 28 milímetros. O que que eu vou aprontar com essa barra e com essa chapa rapaziada? Vou fazer um comando inteiro de titânio, desde a barra, né, do eixo e os camis. Então, por isso que já tem esse recorte aqui, que já foi cortado dois camis, estamos aqui com eles, ó, os dois camis, certo? Então eu cortei já os camis, não tá feito ainda, tá? Vou agora fazer o eixo, já comecei a fazer o eixo aqui, ó, então eu vou pegar as medidas originais de um comando, na verdade eu vou deixar esse comando um pouco mais leve também, então eu vou deixar aqui um pouco menor, ó, aqui eu tenho que manter os 12 milímetros que é do rolamento, e aqui também eu tenho que manter os 16 milímetros, que vai dar 16 aqui, ó, no pé, que é o outro rolamento, tá rapaziada? Agora essa parte que eu posso afinar, essa parte de dentro que também posso afinar, e aqui também eu posso afinar, só tenho que deixar o encosto aqui, ó, pra parar o rolamento e o rolamento não passar pra dentro, tá? Então eu tô aqui com a barra de titânio, já comecei a fazer os trampos, vou mostrar um pouquinho aí do trampo pra vocês, certo? Vamos ver que bicho vai dar, e no final eu vou pesar os dois comandos pra ver o peso que ficou, do comando de aço e um comando inteiro feito de titânio. Vamos ver aqui então, ó, como que tá esse eixo aqui, ó. Então eu vou começar a fazer essa ponta aqui primeiro, ó. Nossa, já ficou bem leve, hein, mano? Já. Vou fazer essa ponta aqui primeiro, que tem 12 milímetros, certo? Ela tem 12 milímetros, e de profundidade aqui temos 8 milímetros, que é o rolamentinho menorzinho, tá? Então vamos fazer primeiro essa parte aqui. Então a missão é deixar com 8 de fundura e 12 de largura. Vamos lá então, prender aqui bonitinho, ó. E vamos começar os trampos, ó. Então aqui eu vou entrar, ó, eu vou entrar 8, rapaziada, ó. Vamos lá, medir. Vamos medir 8 aqui, eu vou travar 8 aqui, ó, mais fácil, ó. Mais ou menos aqui, ó, só pra ver, ó. Onde que eu tenho que ir. Certo? Aqui é... Ai, meu dedo, cacete. Não é torneiro profissional, é tudo no zóio, tá, rapaziada? Então, não repara não, que aqui é tudo no zóio mesmo, ó. Aquela raça. Beleza, depois eu vou... Eu aprofundo mais, tá? Vou chegar nos 12, depois o fundo lá eu vou fazendo com calma, rapaziada. Então, vamos aqui. Olha que visão bonita, olha que sol bonito. Ó, vai da hora, né, mano, a visão. Ó, trouxe uma coquinha geladinha aí. Ó, trouxe uma coquinha geladinha ali, ó, pá. Cê é louco. Olha, ó. E assim vamos nós, ó. Essa parte aqui é a parte do rolamento aqui, tá, ó. Nunca fiz, é o primeiro. Dei do eixo, assim. É o primeiro comando, né, mano? Bom, chegamos a 16 já. Temos que ser bem precisos, né? Chegar na hora da medição certa ali, a gente não pode ramelar, senão a gente vai ter que adaptar depois o outro rolamento, né, mano? Aí perde o eixo aqui. Rapaziada, ó. Acabei de fazer, então, a primeira ponta, tá, ó. Olha aqui. Estou aqui com o eixo original, tá vendo? Então já fiz a primeira pontinha, ó. Pode ver aqui que o rolamento já entra. Meu filmador teve que ir embora. Estou sozinho aqui na missão, mas, ó. Já entra certinho. Agora eu vou fazer essa parte de trás aqui, aonde vai essa flanjinha e esse rolamento, tá? Então vou ficar filmando pra vocês verem. Mas vai ficar louco. Rapaziada, ó. Dá uma olhada no bagulho, ó. Acabei de terminar o eixo aqui, ó. Olha que bagulho não tá focando aqui, ó. Fiz a entrada do outro rolamento. Fiz a entrada aqui da flanjinha. Agora só falta eu fazer aqui os encaixes do nariz. Poneguinho, o bagulho aqui eu falava pra você, hein. A flanjinha aqui come, doido? É, né? Nossa, o bagulho aqui come. Não tá 100% centros exatos, tá um pouquinho torto, mas depois nós acertamos na hora de fazer o 180 graus lá, tá ligado? Olha o bagulho aqui come. Aqui você vai pôr ferro, plástico, metal, ouro, diamante. O bagulho come tudo, filho. É. O bagulho aqui é brabo, doido, ó. Porque na furadeira, na broca, não foi não, doido. Então tá ficando trem aqui. Será que tá quente? Tá muito pequenininho os furos. Olha o tamanzão do furão que é, ó. Tipo... Aí esse aqui, ó, o tamanzinho do furaquinho, ó. É muito pequenininho, mano. Aí, ó. Esse já tá praticamente quase pronto. Só fazer encaixar os nariz agora. Vamos terminar aqui de abrir esses nariz aqui. Terminar esse eixo. Já vem com ele esse já praticamente pronto. Aí, galera, ó. Abri então já um lado. Vocês viram ali, ó. Coloquei a ferramentinha aqui, mano. Ficou até preto o bagulho louco. Cê tá doido. Olha aí. E olha como que ficou. Consegui abrir então um came de titânio. Ficou até pretejar, mas depois eu vou fazer ele ficar bonitinho, ó. Então eu deixei ele já próximo de como é um original. Esse daqui é um came que a gente corta aqui de ferro. Certo? E esse é o de titânio. Ó, agora eu vou aumentar esse furo aqui também, ó. Certo? Vou colocar ali e aumentar esse furo. Aí, rapaziada, como que é a bagulha, ó. Vamos virar plantinha aqui, ó. E assim vai, doido, ó. Opa. O bagulho é duro, hein, doido. Rapaz do céu. Esse bagulho é duro, mano. A gente vai indo com carinho, devagarzinho. Se fosse tornar uma outra loja lá, abria aqui numa passada só. Aqui o torno para, o motor é fraquinho, não. Não é pra esses trampos pesados aqui, né. O material tão duro assim, né. Olha lá, ó. Opa. Olha o filé, rapaziada. Aí, ó. Olha o acabamento que fica do trem. Ó. Tá doido. Tá bonito, hein. Olha aí, rapaziada. Já escurecendo. O final está aqui, ó. O bagulho está metendo marcha no cabeçote aqui. Eu estou aqui no Z. Olha como está ficando, rapaziada, ó. Eu fiz já, mano. Está parecendo um eixo original já, hein, ó. Só faltam os canos agora. Está aqui comigo já, os canos. Está os dois aqui. Então, eles vão ser prensados aqui, tá. Ainda vou deixar no tamanho certo. Um vai passar pra cá e o outro vai passar pra lá. Certo? Vou arrancar pra vocês verem aqui já. Puta bexiga. Será que é filmar e... E fazer com a mesma mão, né, mano? Já está virando o ex-comando, neguinho. Ah, praticamente pronto o ex-comando. Não vai tirar muito peso, veja o que você acha. Virou um eixo. Top, neguinho. Boa. Filha, né? Maravilha. Mas... Não, ainda não. Falta chegar. Está quase. Mas se eu conseguir achar um eixo lá que seja batatudão já, então eu já tinha afinado ele e aqui estaria os caminhos já prontos, redondos, né? Só fazer. É, entendeu? Tipo, ele é redondos. É, aí vai dar bom. Mas é só pra... Esse aqui é teste. Esse é grau dois, né? Então eu vou ter que comprar um grau cinco pra fazer ele eixo bruto inteiro, né? Porque aqui não vai desgastar o creme, porque nada vai fazer força aqui, né? É, não. Aqui vai ficar o rolamento, que o outro rolamento, ele vai ficar rodando igual louco. Vai rodar quantos mil? Ah, se o motor girar 12, ele roda 6 mil. Eita desgreta. Como ele é mais leve, se o motor girar 12, vai girar 12.01. É, 12, ele roda metade, viu? Porque é mais leve, entendeu? É, rapaz. Você está doido, rapaziada, ó. Então estamos aqui com o eixinho, estamos aí com os nariz, certo? Agora eu vou deixar na medida certa, vou prestar os nariz e venho na máquina ali fazendo. Eu acho que vou fazer na lixa ali, aquela máquina aqui da Inex, é lixa. Eu creio que eu vou fazer nela aqui, ó. Certo? E aí, rapaziada, ó. Comecei a fazer o primeiro câmbio, ó. Certo, ó. Olha a corda faísca, mano. Vocês veem que o bagulho aqui não é ladainha, não. O bagulho é titânio mesmo, doido, ó. Olha a corda faísca. Agora eu vou pegar um outro eixo aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem o comando original de 150, já é matado, ó. Eu vou colocar pra vocês verem a corda faísca, ó. Só que eu vou colocar o comando aqui, que eu já tenho, que eu fiz, ó. Pra ganhar a forma do comando primeiro, né? Ó. Eu vou mostrar pra vocês a corda faísca, ela aqui. Pode ver que a gente é branca, mas aqui é amarela. Olha lá, amarela, ó. Ó. Olha a outra, ó. Olha que coisa linda, galera. Parece fogo de artifício. Você tá doido. Olha isso, ó. Olha a peranca. Você tá doido? É titânio ou não é, rapaziada? Olha a perna. Olha a perna, mano. Olha a perna pegando fogo, mano. Mano, o bicho é duro, galera. É duro, duro de verdade mesmo, doido. É muito duro, mano. Nós estamos ali com o nosso comandão de titânio. Vou fazer o nariz, depois eu vou fazer o outro e fazer o enquadramento. Igual tava feio fazendo aquele motor de 300. Vocês viram os stories aí, né? Motor da CB300 aí. Então é isso, rapaziada. Eu vou terminar os camos aqui. Já trago prontos os comandos pra vocês verem que coisa linda que vai ficar, mano. Rapaziada, comando finalizado. Quem achou que eu não ia conseguir, rapaziada? Você tá doido? Tá pronto, comando? Olha aqui. E tô com a balança pra mostrar pra vocês como que ficou. E olha a gracinha que eu fiz aqui já. Coloquei uns rolamentos em cerâmica, tá, rapaziada? Olha como ficou bonito. Ficou bem leve mesmo, mano. Então, quem tiver a oportunidade de vir aqui na loja pegar esse comando na mão aqui, vai ficar de cara. E olha o que eu fiz aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Fiz um furo dele. Aí, ó. Olha aí, rapaziada. Olha como que tá. Olha esse comando em titânio. Ficou massa, massa, massa. Certo? Então, vamos pesar aqui agora pra vocês verem, ó. Ó. Estamos aqui com um comando, que é o comando do nosso 4mm. Daquela moto ali, ó. 4mm injetado. A gente desmontou pra fazer uma revisão nele. Então, vamos pesar ele. Ele já é um comando já afinado, tudo bonitinho. É um comando preparado, então. E esse comando aqui é cópia dele, que eu tirei a cópia dele, ó. Quer dizer, não é bem uma cópia, mas é bem parecido com ele. Que é o comandinho que eu fiz e deu bão. Então, vamos pesar ele, ó. 243 gramas, tá? Não dá pra enxergar aí, né? Agora vamos pegar o comando em titânio. 150 gramas. Pode colocar aí 100 gramas mais leve, rapaziada. Então, tipo, ah, 100 gramas às vezes não é nada, né? Mas pega 100 gramas girando um motor que gira 12.000 RPM. Eu acho que talvez vai dar uma diferencinha, tá? O negócio que eu tenho que fazer aqui agora é as alturas certinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem que fazer essas alturas aqui certinhas, ó. Pra ver os espaçamentos. Vamos ver o que os caras acham aqui, ó. A hora que trocar a bomba... O bagulho saiu. Vocês já tem coragem de testar? Eu não tenho medo não, filho. Quem tem medo? Olha, Neguinho. Depois inventaram o sol de alumínio e lixadeira aqui. Neguinho, se vai funcionar eu não sei. Mas eu tenho duas coisas pra te falar. Ele ficou leve, bonito... Só. Ele ficou leve. É, eu ia falar bom, mano. Mas bom tem que ser testado pra você ver se é bom, né? Bom, bonito e gostoso. Não, mas ele ficou bem bonito e caprichado. Olha aí como ficou. Aí, cara, bom, você tava falando do cruzamento. Como foi uma cópia do comando do 4mm que a gente tem aqui. Que é o 4mm de Gololô. É um comando que deu bom nele. Não, não é esse comando aqui não, cara. Esse aqui não é do 4mm, não. É, esse aqui é outro comando. É um parecido. Tá aqui. Tá aí? Então pega pra você dar uma analisada pra você ver mais ou menos ali o... É, ele não tá soldado. A gente tem que soldar ainda os camis. O olho de Paquim. É, mas só no olho. Eu, que que eu... Como que eu enquadrei eles pra ser mais ou menos preciso? Coloquei os dois na morsa, neguinho, ali. Entendeu? Coloquei os dois na morsa e... E ficou assim, entendeu? Você colocar os dois na morsa, aparentemente no olho tá mais ou menos. Mas os nariz ficou bem parecido um com o outro, né? Tá parecido, mas acho que não vai bater 100% não. Mas nem vai... Aí é só no relojômetro. Olha lá o relojômetro lá. Olha o opção. A gente tenta ser bem técnico, mas tem hora que nem precisa. Na hora que for na morsa, vai vir parecido, a gente vai falar que tá igual. É, meia lua pra trás, meia lua pra frente. O que importa. Olha, faz um próximo vídeo testando. Como que vai ser o teste? A gente vai colocar na moto, vai dar um rolezinho no quarteirão. Vai tá lá embaixo, voltou, não fez barulho? Não, tá filé. Vai dar um rolê. Vai dar um rolê, vai dar um rolê. Pã, pã, deu... Ah, já andei, já uns 5km. É, já andei uns 5km. Não tá fazendo barulho, mas vamos arrancar pra ver. Rancou, tá filé? Aí não, vai pro Tchutoyama. Deu umas 10 puxadas no Tchutoyama... Já era, mano. Aí pode ir pra rodovia. Querer fazer 30 testes igual esse aqui antes de correr, na hora de correr... Pifá. Acabou o motor. Não, 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 não. Testou, 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 lá que foi correndo e não tinha mais motor. Mas você lembra quando a gente tinha o nosso motor lá, o 7, 7, há 5 anos atrás? Pô, era 40 dias e 40 noites e o bagulho nunca deu problema, mano. Ela aposentou, o último pega dela, ela ganhou e aposentou. Ô, Niguinho, você não tava no dia que o Rick tava querendo regular o 7, 7? Falou, Clebo, vem pra dar uma força para a NB aqui na pista aqui. Nossa, eu lembro disso aí, mano. É aquela dorzinha. Pra dar 175 por hora, foi uma luta, hein? Deu 180, hein? 182, 180 é um pouquinho. Agora a gente teve um 4, meu vizinho, falei... É, mas isso, né? Tá falando, tipo, mano, o que é uns 6 anos atrás? Ah, tem mais. Mais, né, mano? Mais uns 7 anos. Isso era em 2000 e... Mano... Ah, lá pra 2015, por aí, sei lá, 2016, mano. É, mano, é 7 anos, filho. É, faz tempo, mano. Não sei. Foi tempo antes de conhecer o Neguinho, nem conheci o Neguinho ainda, mano. É? É, nem conheci o Neguinho. Você não tava nesse dia, então? Não, nem conheci o Neguinho ainda. Ah, mano, a moto não ia, mano. 7, 7, mano. É, não sei. Foi antes de eu montar aquele 69,5 com... Foi antes de eu montar aquele motor lá que eu tinha lá, filho. Eu falava assim pouco, porque às vezes eu fiquei triste por um parceiro meu, mano. A hora que eu passei na minha, falei, ah, não, mano. Não tinha o que fazer, mano. Não tinha o que fazer, mano. Era um 7, 7. Não ia, mano. Era um 7, 7 seco. Era sem curso. 7, 7 seco, sem curso. Não ia, mano. Se você mandasse a mão nessa moto aqui, rapaz, do céu, perto daquela lá... Você é louco? Você é vergonha, mano. É, hoje o bagulho aqui, o quatrinho... Mano, não parece um 4 milímetros, mano. Olha aí, tudo, mano. Agora vamos testar esse comando aí e ver o que ele vai melhorar, né? Eu acho que... Será que já tem algum comando no Brasil feito em titano? Ou será que eu fui o primeiro já que fazer isso? Os meus da BMW lá, né? Se não é... Não, não, não. Da BMW é... Não, da BMW é... É? Ah, mano, eu peguei na mão. É muito leve, mano, o bagulho aqui, né? Mas ele é furado, tipo... É, ele é igual assim, ó. É, mas só que mesmo assim, que ele ainda tem uns bagulho hidráulico... Pô, o bagulho é desse tamanzão assim, mano. Desse tamanzão assim, ó. Não dá pra mostrar o tamanho. Mostra esse. Ô, o Rick empolga no bagulhão. Pô, e o bagulho é leve, hein, que ele é bom. É muito leve, mano. É titano, mano. Eu vou pegar ele lá pra fazer... Colocar ele pra ver. Você sai com a isquia branca, quer dizer que é titano. Meu Deus do céu. Então, eu acho que a gente foi o primeiro a fazer um comando de 150 de titano. Se tem algum preparador, algum fulsânico aí dentro do Brasil que já desenvolveu um comando desse... Deixa nos comentários. Deixa nos comentários aqui, que a gente vai procurar saber quem que foi o mestre. Eu acho que no mundo de moto pequena, acho que não teve nem uma. Pronto. Fazer tá feito, agora é testes. Funcionar vai também, mano. Tem que aguentar, né? Bom, eu acho que o que menos vai aguentar aí é o rolando de cerâmica. Não, mas então, o rolamento de cerâmica aqui mesmo, eu coloquei só pra fazer uma graça. Eu acho que eu vou colocar os de ferro aqui de uma hora. É, né? Pra não perder o comando. Ah, é? Não, começar com uma coisa de cada vez, né, mano? Os rolamentos de cerâmica, deixa pra testar no comando original, na moto original. Um teste de cada vez. É, um teste de cada vez. Vamos pôr os de ferro aqui, porque os rolamentos não é tão pesados assim, uma diferença do outro. Mas o eixo, mano, ficou levinho. Então é isso aí, rapaziada. Loucura em cima de loucura. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho